Tudo que acontece, interfere. Tudo, absolutamente tudo. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Depende muito da intensidade do que aconteceu. E diante de tudo isso, você ainda tem a condição de se tornar, vamos dizer assim, conhecido. Eu costumo dizer que com todas as falácias do ex-presidente Lula, eu tinha duas coisas que ele dizia que eu considero como acertadas, essa fala dele. Ele diz que, diferentemente de remédio, voto não tem contraindicação. De onde vier, está bem-vindo. De qualquer local que ele vier, o voto está bem-vindo. E ele dizia mais também, tornar-se conhecido na política não é tarefa fácil. É verdade. Ele dizia isso na ocasião, em 2010, se referindo ao Eduardo Campos, que sempre oscilou ali em torno de 8%, 9%, 10% dentro das pesquisas. Então, por mais que se fale, o que é tornar-se conhecido dentro da política? O tornar-se conhecido não é apenas o cara falar assim, Ah, eu conheço o Adriel, eu conheço o Del Santana, mas eu conheço assim, do ponto de vista de que você me torne simpático a votar em você. Então, é isso que ele quer dizer. Sim, que motive a pessoa a votar. Eu tive um curso que eu fiz em Niterói, no Rio de Janeiro, que o palestrante nos ensinou o seguinte, o voto tem três degraus, ele tem três passos a serem seguidos. O primeiro passo é a simpatia. Você precisa gerar uma simpatia para que eu vote em você. O segundo passo é a intenção do voto. E o terceiro é o voto. Decididamente que era no domingo, no dia da eleição. De fato, chegar lá, efetivamente, apertar os números. Eu fui lá e votei. Então, vamos voltar lá no primeiro passo, que é a simpatia. O gerador de simpatia, por exemplo, se você for o candidato, mas eu não conheço você, você não me conhece. Então, você quer vir buscar o meu voto, o meu apoio, mas você não me conhece. Então, se você vier diretamente a mim, fica, às vezes, um pouco meio seco ali, aquele frio. Mas você conhece o Eduardo, que o Eduardo me conhece. E o Eduardo é íntimo comigo. Então, o Eduardo seria o meu gerador de simpatia para que eu votasse em você. Então, você vai até o Eduardo. O Eduardo vem até mim. Erasmo, eu queria que você votasse no Del Santana, é um cara bacana e tal. Então, na realidade, eu despejei o voto em você. Mas por causa do Eduardo. A pedido, a simpatia, a proximidade. Exatamente. Então, ele fez essa geração da simpatia. E depois ele fez a geração da simpatia, depois ele fez a intenção do voto. Então, eu estou com a intenção já de votar em você. E no dia da eleição, eu votei em você especificamente. Então, voltando lá no nacional de hoje, tudo que se faz interfere no voto. Principalmente, o Bolsonaro, às vezes, ele tem alguns rompantes. Às vezes, ele fala algumas coisas que não fica muito legal, que não fica muito bacana. Pode até parecer que não. Mas aquilo é como se você estivesse numa luta de boxe e você estivesse tomando alguns socos nos rins, aqui na altura do estômago e tal. Aquilo vai minando você. O camarada vai passando a não gostar muito. Esse cara fala algumas besteiras e tal. Não sei o quê. E aquilo vai fazendo com que você passe a olhar ele de uma outra forma. Então,